Olá minha gente, tudo bem com vocês? Olha gente, espero que vocês todos estejam bem, viu? Que a gente tá bem, graças a Deus. Tô muito feliz porque minha sogra já chegou também, né? Olha minha gente, quero desejar um feliz dia das mães pra vocês todos, tá certo? Deus abençoe cada um de vocês que são mães, é que a gente só sabe o que é uma mãe depois o que é mãe, é verdade? Aí minha gente, hoje eu vou tirar mais limão pra vender. Aí hoje, pessoal, eu vou vender em outro, como é que chama? Setor daqui da gente. Porque naquele dia eu filmei vendendo pra cá e agora eu vou pra lá. Né tia? Que tá ali só olhando. Aí eu vou começar a tirar aqui, já tirei um bocado, tem bastante limão, olha. Olha o tanto que eu já tirei. Aí eu vou tirar mais aqui pra depois a gente encher o saquinho. Tia só vai me ajudar na hora do saquinho. Ah, não sei não. No saquinho. Oi? Tu tá no saquinho. Tu tá no saquinho? Sim, que bem naquele dia. É, né? É, né? Tá certo, né gente? Tem bastante limão, se for pra quê? O tamanho dos limão que tal, né? Eu vou vender aqui, vou entregar. Mas Eduardo, vou mostrando pra vocês, tá certo? Aí eu vou continuar tirando aqui os limão, que o outro pé também tem um monte. Agora eu espi pra quê? Né, Diva? Vai ser uma laranja, né? Vai ser uma laranja. É. Tá certo, meu gente? Daqui a pouco eu volto com vocês, que eu vou andando, entregando e vocês vendo, tá certo? Assistindo. Olha pessoal, já tirei os limão agora. Agora eu vou botar no saquinho, né? A minha ajudante não tá não, faz rapor. Tá dormindo. Chegou esse ajudante. Mas esse daqui não ajuda não. Sai, sai, vai pra lá. Aí eu vou fazer os pacotinhos aqui de cinco limão, né? Que já tem bem uns quinze já encomendados lá embaixo. Eu vou só entregar. Olha, eu faço os pacotinhos assim, né? Tem um jeito da outra vez, né? Daquela vez a gente foi pra cá, ó. Não foi, Eduardo? Tu lembra? Pra cá não foi? Aí agora a gente vai pra lá, ó. Vamos seguir agora lá pro outro lado. Que é o sítio Pilãozinho, ó. Aqui onde a gente mora é sítio Lagoa do Muquem. E aonde eu vou entregar hoje é sítio Pilãozinho. Que é bem pertinho daqui também. Aí eu vou botar aqui nesse saco. Que eu acho melhor do que levar no balde. Aí eu vou mostrar pra vocês. Aí eu e a Eduarda. Eduarda vai filmando pra vocês. Tá certo, minha gente? Agora o posto se cheiu de novo, ó, é? Pra cima do acâmbulo pra o pessoal ver. Porque tava seco na última vez que eu falei. O chão tá de novo. Uhum. Aí eu vou fazer aqui os pacotinhos desse jeito aqui, minha gente, ó. É um calor danado aqui, viu? Isso é chuva, né? Nós vamos banhar a estrada, né? Quero mandar um abraço pra dona Zenei. Aqui no Recife, que ela mora. Quero mandar um abraço pra dona Uda. Dona Uda. Quero agradecer a ela, pra ela ter conseguido o remédio da minha tia lá. Que a gente vinha procurando por aqui. E não encontrei. Mas ela pediu o nome do remédio. Eu mandei pra ela. E graças a Deus ela encontrou no Rio de Janeiro. Que é o remédio que ela toma pra o sangue dela. E esse remédio é difícil, minha gente. Porque esse problema que a tia tá é muito raro. Gente, eu só fiquei quatro nessa. Tô conversando, me esqueci. Mas graças a Deus a dona Uda encontrou. Aí ela já vai botar no correio. Segunda-feira. Porque hoje e amanhã tá fechado o correio. Mas ainda tem o restinho aí. Aí dá pra Eduarda ir tomando. Pra tia Eduarda ir tomando. Enquanto chega o outro, né? Que o outro passa de oito a nove dias pra chegar, né? Pelo correio. Vocês, minha gente, eu vou fazer o saque aqui de tudinho. Aí depois eu volto com vocês e a gente já indo vender. A gente espia pra aqui o tamanho desses limão, ó. Essas laranjas, né? Porque o normal, sempre, eles ficam assim, ó. O maior ficar desse tamanho, ó. Desse tamanho, né? Mas espia agora como tá lindo, né? Agora esse daqui dá uma pochera de suco, ó. Tá vendo? O pessoal tá gostando muito do limão porque são grandes, né? E são do verdadeiro. Aí eu tenho que variar aqui, né? Botar uns pequenos e os grandes no meio. Porque senão quem ficar com os pequenos vai levar canudo. Quem ficar com o menor. Aí eu vou dividindo aqui, né? Certo, minha gente? Daqui a pouco a gente volta aí com vocês. Ô, minha gente, olha a hora que a ajudante vem chegar, tá vendo? Olha. Tava deixado dormindo, viu? Tava dormindo. Tá preocupada, não tá pra trabalhar? Tô. Pra ganhar o dinheiro da feira? Ganhar o dinheiro da feira, não é só eu. Fica, filho. O dinheiro da feira eu já tô ganhando, né? Já tava bem ganhado, já. Já tá comendo aqui, é graças a Deus. Aí, tia, ó. E nós vamos vender lá embaixo o bilãozinho agora. Não vai também? Vai. Não vai. Hoje ela não quis empacotar, não, minha gente. Eu não sei não, só eu ainda. Só os avivistas de abrir essa burra. Eu faço duas horas pra abrir. É mesmo, tia? É. Mas eu vou levar esse daqui já encomendado. Aí se o pessoal quiser mais, aí eu vou pegar, né? É. Se encomendar mais, me deu outra vez, já deu. É. Quando eu for, minha gente, aí a gente mostra mais pra vocês. Olha, pessoal, vamos saindo agora. Vamos lá entregar o limão. Tava chovendo ali, é o cheiro que esperaste, ah. Vou deixar a tua amarrada, porque senão a tua vai descer lá pra baixo, a escada deve se perder. Né, tia? É. Aqui, eu venho já, viu? Sim. Eu vou levar lá pra baixo, postando pra vocês, essa outra estrada aqui. Não, você não vem, não. Fica aí, eu venho já. Bora, porque ele tá ali, porque o bairro que se dá lá pra outros cantos, aí se perde. Aí se perde, entendeu? Aqui, Gobeu, eu vou vender limão. Vai vender limão? Quanto é o limão, Joelma? É dois reais o pacotinho. Eu quero um pacotinho. Quero agora? Quero agora, parece que tem aqui o pacote. Já vai diminuir o peso, né, Gobeu? Vai diminuir o peso, eu quero o pacote, deixa eu falar tudo isso aqui. Isso aqui eu já vou entregar, sabe? Já vem certo, mas... Mas tudo, é? Sim, mas se depois se faltar, eu vou pegar em casa. Não, porque eu vou sair, eu deixo o dinheiro em casa, aí... Não, mas tem dinheiro não. Bem cedo eu te dou, bem cedo, viu? Você quer logo? Quero, quero logo. Quero logo meu pacote. Ai, Gobeu. Eu gosto de limão aqui só, sabe? Porque o diabete é uma beleza, sabe? E esses negócios, sei lá... É dois reais, né? É. Quando eu pensei que eu te dou dinheiro, eu vou... Eu vou colocar esses dois reais e dou uma pronta. Só eu gosto do limão, porque o limão... É. Você enfreve uma carne, né? Pra sair o peixe. O peixe, pra acabar, não terá pra... É, tem um negócio de dinheiro, pra mim mesmo é muito bom, é o diabete. É. O limão... Cidinha também, Cidinha, ela vai comprar, porque ela está aqui, tem diabete agora. Cidinha? Sim. Cidinha tem diabética e outro que tem diabética forte, pode até tudo lá embaixo tomar, é. Aí eu vou lá, viu? Aí pessoal, aí tá bom, daí que vai lá, né? Aí o gobeu do tomate sentado aí na praça dele. É, quando eu estou sentado na praça, eu não vou ter pra aqui. Essa é a praça do gobeu, o gobeu falado, viu? Essa daí. É, gobeu. A praça do gobeu falado é essa. Que era o mulugu, aí o gobeu virou, não foi? O mulugu, o mulugu virou, aí... Fizeram essa barraquinha. Eu estou sentado debaixo. Tá vendo já? Passa de volta de novo, me esperando. Tá, beleza. Vamos descendo aqui, minha gente, nessa rodada aqui, ó. Vamos lá, pra frente. É muito longe não. Na praia a pé, tranquilo. Não é duro, não vai ter uma acostumada a andar a pé. Tem que jogar na terceira casa. Eu já vou deixar uma bolsa dessa, todo mundo. Assim, minha gente, que matinho lindo, ó. Parece uma cortina, ó, né? Que coisa linda, né? Tanto esse como esse, fininho, ó. É lindo. Vamos lá. O tamanho desse pé de jaca aqui, ó. A gente vai passando aqui, embaixo, ó. Aqui é a estrada, né? Agora é jaca boa aqui. É uma jaquinha mole. O baguinho bem pequenininho. Pensei, não, já acabou. Mas não tem mais não, ó. Acabou. Passar o pé. Agora é antigo esse pé de jaca. Então, lá no outro pé, ó. Aquele outro pézinho ali já é filho dele, ó. É a mesma jaca, né? Olha, pessoal. Vou vender mais dois pacotinhos aqui. A Cidinha, a irmã de Romero, viu? Romero dá zapos. É verdade. Obrigada. Deus abençoe. Você e a todos. Obrigado a vocês, né? E volte sempre. Tem pra semana? Tem. Não quer toda semana, né? Não, essa aqui dá pra luz sem bronca. 15 dias, né? É, é. Obrigada. Descendo aqui, porque é mais perto. Vamos pra aquela casa ali, né? E outra ali, e outra ali. A gente poderia ir por aí por baixo também. Pela estrada aí, descendo direto. Mas, por aqui é mais perto. Aí se sobrar limão, eu vou entregar lá embaixo, na outra casa. Aí nós vamos seguir na rodagem. Limpar aqui, tá bom. De andar, ó. Deira estradinha. Olha, minha gente. Dei outra aqui. Não pode andar aqui, né? É. O limão. Não sei, obrigada, viu? De nada. Vou agora pegar a parcida ali, para você estar aqui, né? Tá aqui. Tá aqui, ela? Tá. Ela tá aqui, né? Ela tá dando banho-mãinha. Tá pronto. Não pode andar aí, né? Tá bom. Você sabe que ela tá ali na casa de milinho, né? Ela disse que milinho quer um também. Ela vai pegar lá. Tá certo. Ela tá dando banho-mãinha, que não sou muito prática não, para dar banho-mãinha. No dia que era chave-mã saiu, foi a Rafaela, minha filha, para dar banho-mãinha. Agora foi rolo. Isso foi, ô, meu Deus. Ela tem saber, né? Não tem costume. É, não tem costume, é. Mas tem que praticar. Para acostumar, né? É. Ó, minha gente, aqui, a gente agora vai para outra casa ali, que eu vou só entregar esses pacotes. Tá na casa de Quipera. Aí, essa escada aqui, minha gente, aqui, ó, vai para a rainha, a rainha Isabel. A gente saiu por aqui. E indo para aqui, direto, vai para o Palmeira dos Índios. Vamos, minha gente, aqui. Olha, pessoal, vim me entregar aqui, porque eu vou entregar os seis pacotes de limão, que é aqui na casa de Quipera. A mãe de Jadeu, né? É, Jadeu Colatini, né? Jadeu Colatini, né? Tem um canal também, Jadeu Colatini, minha gente. É o filho de Jadeu aqui. Aqui é tudo família. Tudo família, tudo de casa. Tudo família, né? É, tudo de casa, é. Eu já vim filmando de casa, mostrando o pessoal a estrada. A estrada. Tudo com esse bem, então, cara. É? Tudo com esse bem, então. É, eu acho muito bonito, né? Cadê a região? Por aqui, pessoal, né? É, é. É uns paisagens bonitos, né? Daqui ainda tem muito, é verde, né? É, tudo verdinho, é. Até aqui o limão, viu? Tá certo. Vamos lá, viando. Ju, é? Tá vendo? É. Você é do bom mesmo, viu? É um limão grande, né? Aquele é, foi de... Aquele é para jovem, né? Você não foi comprar, esqueceu. E foi? Cuidado. Esse é do bom, viu? É. 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 Três, quatro. Quatro por isso, é? É. Não, não, né? Agora, é. Cinco. Três. Seis, não é seis, não é caralho. É seis. É seis, é. 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 Eu gostei muito, é de sua mãe, quando eu compro para a Dona, eu vim comprar ele. Fala, vem, mãe. Só para cá. Sim, para cá. Só para cá, né? Vamos descer mais lá para baixo. É, Nilson, eu lascou? Sim, vamos olhar, né? Vamos mostrar para vocês a flor de peter aqui, viu? Vamos lá. O imóvel, viu? O vídeo preto, você cortou o vídeo, foi? Foi, eu filmei aqui, em que apaguei sem querer o vídeo. Foi, diminui esse, viu? Mas agora eu filme de novo, né? É, tudo de novo. Vamos lá aqui. Aqui é bom. Vai. Bem abelhinho da rodagem. É, tudo bem quieto dentro da rodagem. Tem o negócio de movimentar. Até não, para tudo. É, tem que ter lama aqui, para ir na ristrada. E entra onde? De casa, né? Vamos para ela, para a cidinha, né? Sim. De feio. Sim. Fim, gente, aqui, que coisa linda que tu quer, né? E os cachos, né? As hortências. É hortências, não é? É, não, essa é hortência. É para você, não? Não. É, não é hortência. Esse aqui está com uns dois meses que botou esse. Esse aqui está com dois meses. Agora dá altura, essa blu. Ah, velho, que lindo. Esse aqui é uma planta também, que garota. Esse aqui é um matinho, que está sendo a planta. O coração é uma planta, né? Não parece? É. Esse aqui é um pranteiro, viu? Já, não foi. Não esqueça aqueles. É, tá, uma froquinha, que bonitinha. É, não esqueça. É, e agora esse aqui é o seu nome. Esse aqui é você, não? Eu creio desse lá. Tem, né? Por isso que bota um cacho, né? Foi o Jé que me deu. É um cachinho amarelo esse. Agora também demora, porque o Jé que tem foi. Aí não botou nem um cacho. Nem morra, é. Botou primeiro assim, porque ela me deu uns cachinhos e depois me deu mais. E foi? Foi, só essa floreira. Essa aqui é bigonha, eu sei, né? Essa é bigonha. Eu já conheço. Essa aqui eu tenho. Essa é suculenta, né? É, suculenta. É muito linda, essas plantas. E essa daqui é fuchico? É, fuchico. Agora essa aqui é igual a não. Essa aqui também. É quase igual a fuchico, né? Essa é o peito, né? É. É. Ô, Jadinho, parece um aripuá. Palerdona. É, que medo, o aripuá lá. É muito linda, essas plantas. É verdade. É, e ela é duradoura, né? Fuchico. É muito solta. Uma sombra ela atua, muito solta. Tá vendo, minha gente? É, Claudinha do Limão de Nogra. Aí daqui a gente vai descer lá pra baixo, aí chegar lá e eu mostro mais pra vocês, tá certo? Lá em quatro anos vai ser. Olha só, minha gente, sempre pra que os passarem na casa de Quitero, né? Olha, na linha Quitero, né? Na linha, duas. Tem uma linha cantando, ela é com a chuva. Quando começou a chover, ó, eles começaram a cantar, ó. Foi, coisa linda. Após vieram e ficaram aqui, ó, é. Os virem a dor, eles aí. E é. Todo esse é um bar. Olha, olha. Ele tem uns canários, agora canta. E agora, minha gente, olha a chuva. Mas o que? Eu já lhe trancou os quatro canos. É muito lindo, os passarinhos. É a legma da chuva. A legma da chuva, eu tô deixando, é assim. Olha. Olha. Mas daqui a pouco estia, né? Pra nós pegar o beco pra casa. Então, vamos lá, Quitera. Ela vai de outra feira. Não, eu vou cuidar. Eu vou descer ali embaixo e entregar esses outros, viu? Sim. Tchau e obrigada. Tchau. Tô precisando de aviso. Tá certa. Olha, minha gente, eu vou entregar agora aqui embaixo esses outros. Tem três pacotas aqui. Eu vou entregar ali embaixo. Aqui, aqui já é outro lugar diferente, ó. Que eu nunca filmei aqui. Olha, minha gente, eu já entreguei lá o rimão. Aí o pessoal lá não quiser ser filmado, né? Eu pergunto logo, né? Se quer aparecer no vídeo. Aí eu já entreguei lá. Já vamos voltando pra casa. Vou chegar em casa. Aí eu vou terminar o vídeo pra vocês, já certa? Olha, minha gente, eu acabei de chegar da venda do rimão. Vem, tia. Aí. Eu disse, olha, tia. Arrumei aqui. Eu disse, o quê, tia? Eles correm muito ainda, ó. Arrugou muito. Ela disse, sei que arrumou esse tanto de dinheiro. É, foi. Foi, mas chegou. Sai, tó, daí. Sai, tó, do meio. Só ficou latinho, latinho. Sai, tó. Mas a avó soltou ele. Agora a cachorrada é grande, hein? Olha lá, tia, porque eu arrumei. Mas eu acho que eu arrumei os vinte e vinte e cinco. Cadê aí, tó? Daqui a pouco eu vou contar o dinheiro, né? Mas graças a Deus, né? Quem trabalha, Deus ajuda. E vende todos os dezesseis pacotinhos que eu levei. Graças a Deus, né? Pra semana, a gente vai querer mais. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E um abraço pra vocês todos que acompanham o meu canal. Tá certo, gente? Tchau, minha gente. Tchau, tia. Tchau, pessoal. Tchau.